Eu tenho o flow, meu mano, se não sabe agora, meu mano, understand it Meu cash eu faço de acordo com os palcos, com as malafestal e demand it Corrente encrevejado, gorilo no pano, não ligo pra merda de fend E agora mais frente, o goiã tá na moda, os vadias se joga, tem plant Passada de gringos, bloquinho e copia, mas ele parece até doente Goiã troca de flow, eles até tentam, mas a sua rima, meu mano, é empty Pro goiã não existe the loss, me cu, me inveja, que hoje eu tô no rive, eu me encontro muito trendy Mas eu ligo com o gorila, é a grifa, a estilo é a gangue Os moleque sem lente, inosente, que tá de nave no toque do car Ela quer tá no carro, mas cê não é my friend Se liga, se liga, I close my eyes to see this image Rango mais bela, I see them villas A novinha queria toda a minha mídia, só porque ela vi eu e o Blake todo dia Fazendo meu cash, tô contando todos os lagos, tô saindo do meu show, deu a vida aqui no palco Eu já fiz outro dinheiro que você não vai me ver, nem no camarim, e muito menos do outro lado O bocói é que tá no toque, já separa todos os jets, só vai colar os parceiros, cê badia da internet Ela já ficou et, esse broco me confia, igualzinho uma vadia, parece marionete Ganhando salário de um ano e um mês, eu não tenho limite pra vida Meu filho, eu vou ver crescer, com grana pra ir, minha saca, minha mina Empresário, atleta, artista, citala, minha gang, sabe, não vacila Tô trajado no estilo escala, nesse spread de alta, gostura, tô pique gorila Tô trajado no estilo escala, nesse spread de alta, gostura, tô pique gorila Eu tenho o flow, meu mano, se não sabe agora, meu mano, understand it Meu cash eu faço de acordo com os palco, com os Malaf, Style, Demander Corrente, cravejado, gorila no pano, não ligo pra merda de Fendi E agora, mais frente, o goiá tá na moda, os vadias se joga, tem play Pra passada de gringos, o boqui me copia, mas ele parece até doente Goiá troca de flow, eles até tentam, mas a sua rima, meu mano, é empty Pro goiá não existe The Laws, me cume inveja, que hoje eu tô no hype, eu me encontro muito trendy Mas ao link, o gorila é a grifa, a estilo é a gangue, os moleque sem lente no dente, que tá de nave no toque do car Ela quer tá no carro, mas cê não é my friend, se liga, se liga, close my eyes to see this Hug my belly, see damn villas, a novinha queria toda a minha mídia, só porque ela vi eu e o Blake todo dia Fazeram o meu cash, tô contando todos os placos, tô saindo do meu show, der a vida aqui no palco Eu já fiz certo dinheiro, que você não vai me ver, nem no camarim, muito menos do outro lado O goiá que tá no toque, já separa todos os jets, só vai colar os parceiros, se invadindo da internet Ela já ficou et, esse broco me copia, igualzinho uma vadia, parece marionete Não temos 3 pontos, vamos trabalhar para o próximo match, vamos trabalhar muito bem E, hopefully, vamos ter 3 pontos no próximo match